Mais uma partidinha aí, diretamente, das partidas do Red Bull Ololô. Deixa eu só tirar aqui, pra ficar melhor apresentável pra vocês. Jogando na cor da amarela, nós temos o Tato, campeão atual do Red Bull Ololô. Ele ganhou lá na Alemanha, dois anos atrás. Vai defender o seu título, tá? Enfrentando aí o jogador do Uruguai. Vai! Sebastião. Então, Sebastião começando de Unus e Tato começando de Tatares. Ah, como o Quassim comentou, né? Unus tá sendo bem escolhido, já é a segunda vez que a gente vê alguém jogando de Unus. Tato tem bônus em cavalaria. Tem a unidade única Tarkan. Começa o jogo com menos wood, mas já começa com 200 de pop, né? Preciso fazer casinhas. Joga agressivo. Arqueiros montados. São 10% e 20% mais baratos. Lá do outro lado, nós temos Tatares. Primeira aparição de Tatares hoje. Vou pegar a nossa colinha aqui. Pra gente conseguir, porque tá rolando uma pressão, hein? Já tá rolando uma pressão forte. Tatares, o foco é a quearia montada. O que é chique, é uma cavalaria que gera gold com cada ataque. Oh, isso é da hora, velho. Gerar ouro atacando me lembra até o arquezinho do Warcrash 3. Interessante, vai se fechando por aqui. Olha aí, Okacim. Recentemente, eles removeram isso de começar com menos madeira. Só para o modo Empire Arts. Isso foi suficiente para jogar a Civ para S+. Interessante. Lembrando que o formato do Red Bull Lolo é diferente do formato clássico do Age. Isso sempre vale a pena citar por aqui. porque o formato deles acaba sendo começando na Era 2. Direto na Era 2. Tem outros detalhes interessantes de Tatares. Os animais contêm 50% mais de comida. As unidades dão 20% mais de dano quando atacam do High Ground. Tem alguns upgrades gratuitos. Você ganha duas ovelhas quando você vai para... Para Castle Age. Quando você constrói o novo TC, se você abrir o novo TC, você vai ganhar duas ovelhas, pelo visto. Tem. Você vai ganhar duas ovelhas. 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 Briga de arqueiro. Vai sambando de um lado para o outro. Esquivando dos tiros. Das flechas. Ia lá. Ia lá. Ia lá. Opa! Olha o tato. Consegui vencer o confronto de arqueiro desse lado. Vai estabelecendo pressão. Agora o Skirmish está sendo mais violento. Limpou. Lá vem a arqueirinha montada. Lembrando que tem bônus quando você ataca de high ground. Está conseguindo lidar muito bem com esses ataques não, hein? O ataque foi passando, hein? A gente chegou. Era três agora. Vamos fechar aqui para vocês não terem os sons da rua de Curitiba, né? Perfeito. Virou o jogo, né? O Sebastião estava aplicando muita pressão ali no começo. Que coisa é sério. Que coisa é leve! Que coisa é leve. Já abriu a universidade. Cultura, né, guys? Cultura. Já abriu a universidade cedo. Por quê? Está fazendo balísticas. Vamos falar, hein? Vamos ter... Balísticas já cedo. Vai só segurando a onda. Tem mais uma tropa chegando aqui. Me? Tchau. 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 as coisas vão estabilizando sabe uma Imperial logo 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 venceu um confronto de um lado e 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 essas fazendas tudo exposta né velho e fazenda tudo exposta é convite para uma raid e e e uma boa macetada por aqui e baixa continua pressionando bastante matando bastante aldeão pelo menos ele tá tendo bastante espaço do outro lado e a pressão econômica dos jogadores quem tá conseguindo pressionar muito na economia está sendo o jogador latino-americano tá planejando mais um terceiro lá do outro lado eu esqueci de fazer uma parada velho pronto pronto pode esquecer não pode esquecer da logo já tava quase esquecendo mais uma vez ficar lá em cima pode ser? não atrapalha ninguém aqui atrapalha alguém sim aqui não vai atrapalhar ninguém eu juro eu acho aqui não vai atrapalhar ninguém eu acho tô tentando achar um bom lugar depressão eco dois lados quem saiu na vantagem acabou sendo o sebastian matou 34 aldeões deixa eu só dar um cheque aqui eles tem PTBR que ajuda bastante vai PTBR o melhor de três e se ele abriu vem longe senhora velho é muito PC velho ah jogador de age adora boomar velho adora ficar fazendo bilhões de aldeões mas tem que né cara tem que ter uma boa economia fluindo a economia brosamente ainda estamos na castle age tenta ataque hein tá tentando adicionar o máximo que ele consegue dos aldeões os dois jogadores forçando gerenciamento multitasking a todo momento os dois jogadores estão forçando um do outro em todos os cantos que eles podem desse mapa e rapaz gente Regi o 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 Prev e um e um e Quarenta e um a trinta Tomei de castelinho levantado Agora pro Tato O jogo já tá se aproximando De trinta e cinco minutos Sebastião tá conseguindo, cara Eu tô funcionando bastante, olha aí Tempo e movimentação Fazendo uma posição agressiva É mais rápido, é mais rápido É que a velocidade do jogo é 1.6 Velocidade clássica de jogo é 1.6 10 não é uma hora de jogo, né Mas a velocidade normal do jogo clássico Seria equivalente Ninguém tá pegando muita relíquia Mais interessado em ficar lutando E a economia Tudo sendo voltada Pra produzir tropa, tropa, tropa Fortação recuo E é bem importante ficar de olho também Número de unidades Exército Mais um TC Mais um TC Do lado de Goldmine De Lumber Bastante food Pro Sebastião Queimou Começando a faltar um pouquinho de ouro Agora pra ele, né Castelo Para forçar a defesa Mais um TC Mais um TC Para vencer a partida Destruir com tudo Que o teu adversário tem Tem outros requisitos Como pegar todas as relíquias Ou fazer Wander Mas basicamente Vencer o teu adversário Por dominação Mas eu sei que no Empire Wars No Empire Wars Tem uma Uma regra por tempo Se eu não me engano Eu lembro qual que era A regra por tempo Quantos minutos De In-game Que é a vitória por tempo 5 segundos Pra rodar Imperial Não sei se eles tiraram A vitória por tempo Tá aí Imperial Tá fazendo Fidalgo Varda de placas Varda de placas É, o Tato desistiu Depois que viu a Imperial Abrindo do outro lado Não tava nem um pouco perto De conseguir ir pra Imperial Ele só mandou o GG Depois que o adversário Abriu Mais um minuto Ele já teria ganho Mais um upgrade Bem importante aqui Comentando HP E dano E Vários outros upgrades Era questão de tempo Até ele começar A sufocar Tudo que tinha por aqui E vir pra cá Aí Uma das vitórias Pelo jeito É quando o jogador Chega na Imperial É que aqui Em jogo profissional O cara já sabe Que Ele não teria Condições De chegar Na Imperial E os castelos Seriam cercados Por trebuchet Né E apanhou bastante Na economia Bastante, bastante Bastante Buenos 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 Vamos ver Se já começou O próximo mapa Já temos Próximo mapa Tá aqui Três minutinhos Bora lá Game 2 Sebastian Game 2 Sebastian Contra Tato Tô bem Muito bem Valeu baixar O conteúdo Da partida Tô conseguindo Entrar no jogo Guys Ué Eu não estou Conseguindo Entrar No segundo Jogo Tô Reabrindo Aqui O Page 2 Vocês Deu algum Problema Momentinho Guys Problema Não é só O Red Bull Tá tendo Problemas Técnicos Aqui Também Tem Inclusive Eles já Abriram A Transmissão Nossa Não abriram Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos entrar Vamos lá O jogo está pausado Está pausado Enquanto isso Está pausado Aparentemente o jogo está realmente pausado Tem algum Bernes Campinão Infelizmente não Lucas Não temos Brasileiros Dessa vez Na edição passada Teve o Dogão Tive titano H2 Não Infelizmente não Se tivesse titano H2 Já sabe O que aconteceria Ah Velho Bom Vamos lá A princípio Continua Jogo pausado Simplesmente pausado Não falaram nada Enquanto isso Se nós Temos Transmissão Oficial Quando a final Do mitola De retold Será No domingo Domingo à tarde Sim Mas é claro Vou narrar todos Eu perguntei Para os outros Streamers Se está pausado O jogo A princípio Está pausado Isso aqui É O real oficial Então estamos pausados Dentro do jogo Vamos lá Bengales Contra Armênios Armênios Para Sebastião E Bengales Para Tato O que vai ser A final do mitola De domingo 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 Será a grande final Do mitola Frecon Contra Demista Confronto Vocês querem ver Né Vocês querem ver Esse confronto Sabendo 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 Enquanto isso Vamos Aqui Comentário Foco Dos Armênios Infantaria Naval Eles tem O Composite Bom Arqueiro Apec Ignora Armadura Que violento Temos Warrior Priest É Basicamente O padre Que pode Lutar Eles tem Os Mully Cards Que servem Como Drop Né Tem As Fortified Shirts Que treinam E dão Upgrade Nos Monks Tecnologias Tecnologias Aqui São 40% Mais Efetivas A Primeira Igreja Fortificada Ganha Uma Relíquia De Graça Tem Algumas Unidades Que são Disponíveis Uma Era Antes Lá Do outro Lado Então Bengales As Mãos De Tato Elefante Naval Tem Um Arqueiro Montado Que pode Trocar Entre Milly Ranged Que é o Rata Algumas Tecnologias Inclusive Uma Que aumenta A velocidade De ataque Dos Elefantes E dos Ratas Os Debs Elefantes Recebem 25% Menos De Bônus De Dano Cara São Mais Resistentes A Conversão Agora Ficar Convertendo Um Elefante É Estranho Mas Funciona 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 Todos Os Town Centers Dão Spawn Em Dois Villagers Quando A Próxima Era Chega Doideira Cuidado Cavalaria Tem Mais Dois De Ataque Contra Skirmisher Mox Tem Mais Três Mais Três De Arma Olha O Daniel Comentando Na verdade Conversão Dos melhores Counters Contra Elefantes Tem Gales Tem Vantagem Rapaziada Temos Informações Aí De que A live Não Continuou Tá A live Está Parada A live Não vai Acontecer Pelo visto Muito cedo Eles Estão Tendo Problemas Técnicos O Dia Inteiro Cara O Dia Inteiro Tá Difícil Tá Difícil Tá Difícil Tá Difícil O Lucas Comentou Aí No Youtube Fala Mano Sou teu Fã Quando Vai Ih Rapaz Quando Vai Gravar Mais Warcraft Três Boa Pergunta Talvez Semana Que Vem Voltamos Na Semana Que Vem E Provavelmente Voltaremos Com o Major Que Vai Acontecer Em Dubai Tem Um Presencial Que Warcraft Três Em Dubai Eu Quero Narra Meio Está Cheio De Doideira No Canal No já veio a impressão vai morrer a primeira aldeã forte de blood aqui no segundo mapa o cautezinho já chegou chegando aqui hein eu tô fazer todo esquema para salvar ela não deu certo e esses deleis que às vezes acontecem vocês é por causa da partida mais um pobre coitado eliminado aqui dois já tá tudo tá pra brincadeira né o xad já falou danielmo já sentiu né tá sentindo o quanto que ele tá pistola mas o jogo pode ter muita conversão para a água briga de água pode acontecer em breve mas por enquanto a briga se estendeu um pouquinho a terra mas agora provavelmente teremos muita briga na água segunda doca já sendo aberta e vamos lá rapaziada você que tá acompanhando pelo YouTube não esquece de deixar aquele like para ajudar aquela fortalecida para nós e obrigado você também que tá acompanhando pela Twitch pô e obrigado aí pela força pela moral estar acompanhando conosco e a mãe que gosto bastante mar que é muito necessário jogar para água velho E aí a água tem gente of empires você usa a madeira para converter bastante lambo usa madeira para converter bastante comida né E como você pode observar madeira é o recurso mais abundante na maior parte dos mapas inicialmente eu se você tiver uma maneira de converter madeira em ouro além de fazer fazendas e eles vão querer buscar isso né E aí E aí E aí derrubando e já temos aí que esta vez e essa vez de um lado e teremos e esta vez do outro debaixo está indo para que essa vez Vamos descer E aí 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 Chega na água Pegou os barcos pesqueiros por aqui Sebastião tá conseguindo Aplicar muita pressão econômica Ele ainda não chegou na era 4 Vai tomar uma cercada pra aqui Nossa, explodiu Que explosão chacabum Segunda explosão Ali no meio Opa Opa, opa, opa Corre galera Corre galera Corre galera Esse, esse, esse E o jogo econômico vai se desenvolvendo Embora a briga na água continue Bem violenta Em princípio o Sebastião Parou de jogar pela água Vai perder a doca aqui Parou de jogar pela água Será que já está com receia? Ele está começando a coletar pedra? Não, mas está conseguindo Está levantando o TC do lado da pedra Será que ele vai querer Levantar castelo na região Mais cedo possível Para levantar a doca E lutar com o suporte do castelo Que nem fizeram no primeiro mapa hoje? Fim de jogo? Foi um pause? Espera aí O que? O que? Será que vai ter remake? O que? O que? Calma, guys Calma, já pego aqui Calma aí Calma aí, calma aí Calma aí Calma aqui Esse jogo está zicado, velho Calma aí Calma, calma Vamos rodar o jogo inteiro de volta eu acho que eu tomei crash vamos lá, então eu vou avançar até mais ou menos, acho que foi até mais ou menos a marca dos 20 né mais ou menos até a marca dos 20 eu acho que foi até isso voltamos 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 amigos ele conseguiu abrir o TC era 10,50? então foi mal mórbidos eu dei só uma avançada um pouquinho mais mas a gente já viu aí o TC tá levantado tá começando a coletar pedra talvez o plano de levantar castelo já esteja em ação perfeito 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 peço desculpas pelos problemas técnicos pelo visto a gente tá... tá musicado tá musicado oficina de cerco e aí 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 Pango nela Castelo no Age 2 Deve ser entre 500 De... Engano era entre 500 ou 600 de pedra Né? 650? Tá Porque outro dia eu cheguei em Age 4 Eu ainda tô com muitos valores do Age 4 na cabeça Age 4 é 900 Tudo é mais caro Tá aí, tá aí, tá aí Tá coletando Tá coletando Já tá vendo que tá coletando pedra Aqui uma informação bem importante, né? Tanto que já tá, né? Preparando muita coisa aqui já no centro A intenção tá lá Coletando pedra pra algo Ele já imagina qual é a intenção Esquivando Igreja fortificada Oficina de cerco Quartel E tudo isso sendo levantado Em um local Ele não tem Nenhuma informação, velho Se tem algum ataque que pode Fazer algo É esse Forçando o confronto Forçando esse TC Você tá planejando aqui My friend Mangonelas Spawnou aquela relíquia Que ele já ganha Está vendo Firme e forte Será que vamos ser primeiro Um a um de hoje? Primeiro um a um Castelo Pra se defender Coletou a pedra Que ele precisava Castelinho vai se levantando Se ele vai conseguir Levantar é outra história 4K 4400 Falta pouco Tá aí Que castelo bonito, velho Castelo lindo Seria uma pena se ele caísse, né? Olha o que é isso A inflação deixou as coisas mais caras No meio de 4 Talvez, talvez, talvez Vai secando Um ataquezinho Chegando por aqui Olha a tropa do resgate Chegando pelas costas Ele já viu Alguma coisa vindo Confronto vai se aproximando Os cavaleiros estão vindo Pistolados pra cima Mas mandando elas Limpo duas Destrói com tudo Ataque Ele é neutralizado Começou a live? Começou a live E a live começou Com uma tela A live vai começar Acho que a live principal já começou Mais tarde A gente traz pra vocês aí, tá? Finalmente começaram Mas a gente ainda tem um jogo Aqui em campo, velho Ainda temos um jogo em campinha Vamos ver se essa igreja É realmente fortificada Aguenta quanto? Aguenta muito tempo, né? Cavalhão estão destruindo A igreja na espadada Imperial Age, pelo tato Falta um minuto Menos de um minuto Vou chegar na Imperial Será que a Imperial será O golpe de misericórdia? Tá na frente, né? Quase dois minutos Tá vindo fortíssimo agora Vai dando Base principal Corre do Spike Chegou na Imperial Com isso, você bate Mandou GG Ai, velho A galera do canal deve estar Nossa, o cara ganha só chegando na Imperial, né? Nossa A Imperial é que faz tudo vencer Calma, né? Pô, ele estava com muitos minutos Muitos segundos na frente da Imperial Que já estava na vantagem de recurso Aqui estava começando a esgotar as coisas Né? Já estava esgotando madeira Ele estava sendo raidado na FUT Embora ele tivesse bastante recurso Talvez ele tivesse dificuldade de converter tudo isso em exército, né? Desistiu, desistiu Um a um Uno a uno Temos o próximo mapa? Já temos o próximo mapa Hollow Woodlands Vai ser o próximo mapa Vamos lá Estamos um pouquinho atrasado E agora a gente pode ter transmissão Transmissão do próprio Do próprio Mas eu prefiro assistir dentro do jogo Vocês, rapaziada do chat Preferem Que eu assista Na live Deles Ou que eu assista de dentro da partida Calma, calma, calma Vamos Vamos com calma Eu sei que eu estou alguns segundinhos atrasado Mas calma Dentro da partida Perfeito Então Vamos lá Vamos lá Cara, que mapa estranho, velho Nossa Essas árvores Bizonhas O mapa é bem doideira, né, cara? Tem até peixinho Cara, que mapa doideira, cara Esse mapa é doido Curti Não, na live não está mostrando dos players Eu vou deixar Vou fazer o seguinte, tá? Dentro da partida Eu assisto dentro da partida Aí pro pessoal da ED2 E durante os intervalos Eu deixo a stream Pra mostrar, né? Eles provavelmente vão mostrar os jogadores Entrevistar os jogadores Até mostrar um pouco do castelo Lembrando que está rolando aí O evento dentro do castelo da Espanha, né? Vou deixar aí A transmissão Para os momentos mais calvos Talvez no ED1 Talvez em alguns momentos Eu tenha que puxar o feed Ou a transmissão Infelizmente hoje não disponibilizaram o clean feed pra nós Tanto que eles nem tinham transmissão Ainda Até alguns minutos atrás É aí, o Tato está jogando em casa Exatamente O Bruno Sérgio mandou a real O Tato está jogando em casa Eu acho meio triste Para um jogador Quando ele vai competir Em um jogo internacional Todo mundo está indo de avião Está ficando em hotel E tal Às vezes acontece do cara Tipo Sei lá O cara que mora em São Paulo E a final do campeonato mundial De sinuca vai ser em São Paulo Tá ligado? O que o cara tem que fazer Para ir para o campeonato mundial Pegar o metrô Que ele faz todo dia Tá ligado? Enquanto todo mundo está lá em hotel Pegou avião O cara tem que pegar o metrô Mas provavelmente o Tato Viajou Viajou Lá em um hotelzinho lá Para ficar de boa É, então Aí está tudo pago Está tudo pago Exatamente A sensação do que tinha Com a Copa de Futebol no Brasil A Copa do Mundo Então Já rolando com muita agressão Dos dois lados Poucas ideias O Tato está Indo agressivar Sem dó Vem, vai, vem, vai, vai, vem, vai, vem Coletando um pouquinho De recurso lá atrás Tá tranquilo Por enquanto É importante Esse valor militar, né Importante Você pode ter uma noção De quem está com o exército Mais caro Tá rolando uma tensão Fortíssima Por aqui Epa Epa Explodiu Meu pai amado Quem está levando a melhor Sebastião Está conseguindo limpar Com toda a cavalaria Agora só falta limpar Com os arqueiros Correu Limpou com o ataque lá Mas aqui Não está tendo o mesmo sucesso Não tem o mesmo sucesso Castaway Ainda sendo planejada Dentro dos dois Ainda tem Tanto recurso Assim Evita ir Para cima De Quantos lanceiros Tem aqui? Quatro Quatro lanceiros Não quer comprar Esse engage Porque os lanceiros Podem dar muito dano Mas agora está poucas ideias Está forçando Está forçando Está forçando Os lanceiros estão tentando Aguentar o máximo que podem Finalmente cai Nossa Os lanceiros Comem demais Os cavalos Faz sentido, né Se você assistiu Coração Valente Você sabe porquê, né Porque lança Destrói cavalo Mais uma briga Vai se aproximando Função igual Val de vida Tem um upgrade Armadura de escamas Armadura de escamas Do outro lado Também Já fiz outro upgrade Aí Então Estão Quase Condições Iguais Codições Iguais Está equilibradíssimo 1 a 1 Primeiro 1 a 1 Que nós tivemos Hoje Comprou Finalmente a briga Sebastião Contra Tato Está de igual Para igual Vai limpando Com toda a cavalaria Agora pode ir Para cima dos arqueiros Cavalaria Vai para cima dos arqueiros É agora o momento Tem que buscar Esses arqueiros Que vão tentando Correr pela própria vida Corre Presenta Corre Corre Conseguiu manter A condição De igualdade De igual Para igual Os dois Está querendo ceder Nenhum dos dois Quer começar Está perdendo Encontrar alguma coisa Pronto Achou, hein? Achou lá do outro lado Atacar! Vamos entrar dentro da casa Cinco aldeões Um lanceiro Descobrindo a casa Tem que correr, hein? Tá, aqui eles vão ter que correr Já saíram correndo Ah, mas o lanceiro vieram proteger Tem que Vazar mesmo Tá, tô começando a estabilizar Gold e ouro Talvez pensando em uma Castle Age Tô começando a economizar, hein? Vai tentar clicar Clicar na era Precisa fazer o 300 aqui Tamo cheio de referência a filme, hein? É, muito unidade Ó, vai fazendo o 300 Ele fez o 300 Mas aqui eu não tô conseguindo atacar Achei que se Prender esse aqui Os aqui conseguiam atacar, velho Eu não tô atacando Clicou, hein? Clicaram o Castle Age Mas Entregando os Scouts Pelo menos tentando buscar Alguns aldeões Força de trabalho Tá de igual pra igual 61 contra 60 Do outro lado Do outro lado Ainda tem vários Scouts Macetando as casinhas Clicaram o Castle Age Vai se aproximando Pros dois jogadores Condição igual Como é que tá, galerinha? Como é que vocês estão? Tô curtindo aí Como é que tá a quinta-feira de vocês? Arqueiros, hein? Tá tramando Procurando alguém, hein? Tá procurando alvos Vai encontrar uns aldeões aí Vacilando no meio do caminho Ele também tá sendo raidado Raid pesado ali no meio Dá velocidade de movimento Consegue Mais alguns aldeões O jogo tá encaixando As raids estão Prejudicando Bastante Os dois lados Mas quem tá conseguindo mais Abates Acaba sendo o Sebastien Cavalaria, né, velho? Cavalaria entra Entra e sai Nessas raids aí De uma maneira Fortíssima Olha lá Extremamente móvel Extremamente impactante Sebastien O placar tá se igualando em pontos Só que o placar não é tudo não, hein? O placar não é tudo A raid Doze Começa a acumular um pouco de comida Nem um pouco deراç reta Obtive Tem um ciclo Nicolão Não é ovic Não é o Príncipe e os Scorpions dentro da base e dá um pouco da defesa e não machucar cada vez mais né a pé aqui tá sendo obliterado ele vai encontrar achou achou o segundo tecê 19 33 e já aberto ali é para trás lento o cuidadoso agora tá perdendo alguns aldeões é que estão entrando valeiros realmente vai dar uma freada nesse ataque que tanto incomodou ele por aqui aqui várias frontes muitos aldeões parados esse marcador aqui é quantas unidades econômicas estão ociosas muita gente vulgarmente sem trabalhar embaixo ele tá com muita fute aqui é o ícone aqui é o valor militar aqui é 2k em valor militar aqui é 1.8 julgo quantos recursos tem no exército de cada um dos jogadores foi bom são aqueles bons Inclusive, falando nisso, vou dar um momento para dar uma olhadinha para ver as vantagens de cada uma das escolhas aí. Ainda tem 2.400. Opa, um gauge violento. Tudo boa. Mas para o Tato, continua na pressão. 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 Um dos detalhes interessantes de Kamers é que eles não tem que ficar entregando comida, né? Mas eles coletam um pouquinho mais lento que as outras. O Tato, continua na pressão. 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 E aí E aí E aí E aí E aí tá lá quatro TC já a situação tá crescendo crescendo Sebastia tá começando a acumular recurso pra caramba TC do lado da mina de pedra garantindo agora um bom espaço para coletar esse ouro por aqui acho que também tá fazendo carroça de mão aumentando ainda mais eficiência dos aldeões coletar recurso mais e mais estábulos vão aparecendo mais e mais raids estão rolando quem aí tá com mais chance Olha se depender desses tcs aqui velho eu acho que a economia vai dar vai dar trabalho Sebastia tá com um late game meio poderoso com esses vários tcs que ele abriu tá vendo um start sabe rapaziada que tá vindo acompanhar por aqui tá um a um terceiro jogo do Red Bull Alô Lô esse FTC respondendo lá atrás mais e mais upgrades dando mais resistência para cavalaria e olha aí os dois estão iguais 52 aldeões 53 tá muito igual o número de aldeões que cada um levou do seu adversário 58 55 e vai igualando meu pai amado ele tá tá abrindo bilhões de tcs pelo mapa velho é town center pra um caramba ele não quer lidar com isso aqui diretamente ele quer lidar com isso aqui bumando pelo resto do mapa pelo isso aqui ó gente não querida combien sair de tcs vamos gente plena e vou continuar a sua primeira televisão que vem E raid o tempo todo Toda essa estrutura, olha Olha a pressão que o Sebastião tá fazendo aqui Nesses recursos, cara Ele tem um plano de dropar um castelo aqui E esse plano vai ser executado, velho Ele tá vendo Tato está vendo o castor drop na frente e na base dele 4.800 abriu Abriu o castelo e com isso o Tato não quis mais, velho Pesado, velho Ele tava pressionando bastante Só que ele não achou tanto aldeão assim, né Ele tinha uma estrutura bem forte de exército Mas tava muito longe pra contestar Abriu o castelo Tinha muito TC ainda Estabilizando a economia Desiste aí, velho Tato campeão do passado Começou perdendo O ano retrasado começou perdendo, cara Começou perdendo Claro, Bagliardo Sim, com certeza Vamos transmitir o mitolo de domingo Com certeza, com certeza Jogaço, diria Feio de plot twist Vamos lá então Mostrar como é que tá a tabelinha aí pra vocês Tabelinha na tela Tabelinha na tela Totalizar o placar Totalizar pra card Então, lembrando Lee Ray ganhou por 2x0 Hero ganhou por 2x0 Tato perdeu por 2x1 Então, jogador aí Uruguai, o Sebastian Venceu E agora vamos ter The Viper Contra a NBL Isso, hein Tato perdeu por 2x0 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 Tato perdeu por 2x0